Muito obrigado, estamos aqui no terceiro encontro, é a terceira corrida e caminhada sangue bom, recebendo as pessoas que são solidárias a causa da vazão e da solidariedade. Graças a Deus conseguimos atingir o número de inscritos e com boa participação das pessoas e a gente quer imputir nessas pessoas a responsabilidade da doação de sangue. Uma gota de sangue salva uma vida, consequentemente, participe dessa grande corrente do bem, seja doador de sangue, seja doador de medula e ano que vem, venha para a quarta corrida e caminhada sangue bom. Beijo no coração, muito obrigado, até breve.